Oi gente, eu sou a Fanny, te trouxe mais um react pra vocês. Hoje eu trouxe o rank das transformações mais fortes do Goku em Dragon Ball. Até o momento, eu só vi 3 transformações dele, mas nenhuma explicada. Foram em cortes de vídeos, né, de lutas, do anime. Tem muita, né, deve ter o que? Mais de 10 transformações e eu ainda não sei nenhuma praticamente. Vamos ver qual a forma mais forte do Goku até o momento. Esse vídeo aqui é de 8 meses atrás, é o mais atual que eu achei. E eu espero que vocês gostem desse vídeo, se vocês quiserem que eu continue trazendo conteúdo de Dragon Ball. Deixa aqui o seu comentário, deixa a sua recomendação também de outros conteúdos que vocês querem que eu traga aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal, não se esquece. E é isso, gente, vamos para o react. Que o Goku tem 20 transformações, todo mundo já sabe. Mas você sabe qual a mais poderosa. Então, hoje eu iria ranquear todas as transformações e técnicas de transformação do Goku. Lembrando que não será baseado apenas no multiplicador da transformação, mas ser focado em qual forma o Goku se sairia melhor numa luta. Seja por gastos de energia, controle de Ki ou técnicas apresentadas nessa forma específica. Ou seja, a transformação que tiver acima da lista é porque ela vence a transformação abaixo dela. E não porque ela tem só um multiplicador maior. E já fiquem ligados porque esse vídeo vai ter 18 transformações do Goku. Então já vai deixando seu like para fortalecer o trabalho aqui. Bota duas, então. Só apertar um botão que ajuda muito o canal a crescer. Não, tem mais, né? O cara também, né, bói? Isso ajuda muito. Ela também já fala qual a sua transformação preferida do Goku. A minha é o Super Saiyan Blue. Mesmo ela sendo bem hateada pelos fãs. Mas eu tô bem curioso pra saber qual é a sua. Qual que é a hateada? Então aguenta aí. Aqui que eu falo as Isshin e seu canal Isshin Nerd. E agora, vamos pro vídeo. Osaru. E pra abrir a lista, eu começo com a primeira e mais faca de transformação do Goku pra surpresa de ninguém. O Osaru. A forma de macacão gigante do Goku em 18º lugar. Ele atingiu essa forma pela primeira vez em Dragon Ball Clássico, na saga do Pilaf. Quando ele era criança, né? Ai, eu vi isso aí do Munga. Então eles começam a falar de lobisomem e tals. Até o Goku olha pra lua e começa a se transformar em Osaru. Destruindo tudo no local e naquela prisão que eles estavam. Após isso, essa transformação só apareceu de novo no turnê de artes marciais com o Tomestre Ka... Quer dizer, o Jack Tune, né? Após isso, o Goku nunca mais se transformou no King Kong de novo. Devido à falta dele ter perdido seu rabo permanentemente em Dragon Ball Clássico. O multiplicador oficial dessa transformação é 10 vezes. O nome de multiplicador é entre todos. E além disso, ele ainda fica meio que inconsciente quando usa ela, agindo por instinto. Então, com certeza, ela fica em último lugar. Super Saiyajin. E se finaliza, temos o Super Saiyajin em 17º lugar. A transformação mais famosa e icônica do Goku é de todo Dragon Ball. Ela apareceu pela primeira vez na saga do Frieza, após mesmo matar o Kuririnho explodindo no céu. O Goku fica super irritado vendo isso, afinal, o Kareki era seu melhor amigo desde a infância. Então, no pico de fúria, ele atinge essa forma tão falada pelo Vegeta, o Super Saiyajin. Nossa, me raios, né? E raiva, né? Sendo que antes disso, era o Goku quem estava apoiando, passando que essa forma, de fato, aumenta muito os poderes. Após isso, ela continua se usada por todo o Dragon Ball até hoje. O multiplicador dessa forma é de 50 vezes. Super Saiyajin em grade 3. Até hoje ele usa. Em 16º lugar, fica a forma bombada do Goku. Super Saiyajin daí, Santankai, ou simplesmente grade 3. Ele utiliza essa forma apenas na sala do tempo, durante seu treinamento com o Gohan. E Gohan diz que ele estava muito mais poderoso que o céu naquela forma. Porém, Goku já diz logo em seguida a fraqueza daquela forma. A fraqueza é essa que também foi explicada por Trunks e Vegeta. A forma de Super Saiyajin em grade 2, e principalmente a 3, aumenta de mais os múltiplos usuários. Como se ele estivesse usando mais poder que o Goku ele aguenta normalmente, deixando o usuário muito lento. Então não importa que o poder seja enorme, isso não é possível acertar um inimigo mais forte que você. E é por isso que ela fica nessa posição. Pois mesmo com essa fraqueza, eu acredito que ela venceria o Super Saiyajin em comum. Porém, não passa disso. Após a saga Cell, essa forma nunca mais foi usada por ninguém. Apenas o Super foi usado pela Caulifla e pelo Trunks do futuro. O multiplicador dessa forma é um mistério. Uns dizem ser menor que o Super Saiyajin 2, e outros dizem ser maior que o Super Saiyajin 3. Então varia entre umas 75 vezes e 500 vezes a forma base. Super Saiyajin Perfeito Em 15º lugar fica o Super Saiyajin Perfeito, ou até mesmo o Super Saiyajin Grid 4, como alguns gostam de chamar. Goku atingiu essa forma após sinar com o Gohan na sala do tempo. Muita estratégia dele consistiu em ficar na forma de Super Saiyajin o dia inteiro. Se acostumar com essa forma, como se fosse a nova forma base dele. Então, ele conseguiu dominar perfeitamente o Super Saiyajin. O gasto de energia praticamente não existia mais. Porém, o seu multiplicador não aumentou. Continua 50 vezes. Porém, essa forma com certeza venceria o Super Saiyajin Grid 3. Pelo fato de ela ser muito mais rápida e ter o controle de Ki bem maior que o anterior. Super Saiyajin 2. Ele fica mais rápida então. E agora, em 14º lugar, fica o Super Saiyajin 2. Forma atingida pela primeira vez pelo Gohan na saga Cell. Já o Goku só atingiu a mesma na saga seguinte. Mostrando pela primeira vez contra o Majin Vegeta na saga Buu. Essa forma é uma evolução direta do Super Saiyajin normal. Sendo duas vezes mais forte. Ou seja, tendo um multiplicador de 100 vezes a forma base. Imagina a mais forte de todas. Após a saga Buu, essa transformação aparece de vez em quando mesmo. Geralmente o Goku vai do Super Saiyajin passando nas divinas direto. Sem passar pelo Super Saiyajin 2 e 3. Super Saiyajin 3. E por falar nela... Essa daí ele já muda o cabelo, né? Já cresce. Uma das transformações mais lindas de Dragon Ball. Essa forma foi mostrada pela primeira vez pelo Goku. Na luta contra o Majin Buu gordo. E com ela, ele conseguiu superar o poder do Majin Buu. Mas mesmo assim, não conseguiu vencer pelo gasto excessivo de energia que o Super Saiyajin 3 tem. E também pela regeneração absurda do Majin Buu. Porém, mesmo com o gasto de energia absurdo, o Goku com essa transformação ainda assolaria um pouco pra baixo nessa lista. Antes da sua energia acabar. Pois a tira esse poder é enorme. O Super Saiyajin 3 é 4 vezes mais forte que o Super Saiyajin 2. 8 vezes mais forte que o Super Saiyajin. E consequentemente, 400 vezes mais forte que a forma base do Goku. Então, essa é a posição perfeita pra ela. Golden Osaru. Em 12º lugar, fica a primeira transformação filler da lista. O Golden Osaru. Transformação que foi mostrada pela primeira vez pelo Goku em Dragon Ball GT. Após tomar uma surra do Baby e olhar pra Terra, ele recebe uma dose diferente de raios glúteos. E não se transforma num Osaru normal. E sim, num Osaru dourado. E fica muito mais poderoso. Muitas pessoas dizem que o Golden Osaru tem a forma Super Saiyajin do Osaru. Sendo assim, 500 vezes a forma base. Já que o Super Saiyajin multiplica o poder em 50 vezes. E o Osaru multiplica em 10 vezes. Logo, dá um multiplicador de 500 vezes, sendo superior ao Super Saiyajin 3. Caso o Goku tivesse dominado o Super Saiyajin 3, da mesma forma que ele dominou o Super Saiyajin. Então, um baixo gasto de energia e o controle perfeito. E eu nem sei se isso é possível, mas enfim. Eu colocaria ela acima do Golden Osaru facilmente. Afinal, o Goku perde a sanidade e o controle quando se transforma num Osaru dourado. Enquanto o Goku e o Super Saiyajin 3 mantém sua inteligência e seu estilo de luta. Podendo bolar estratégias e tudo mais. Porém, como ele não dominou essa forma, ele perde poder muito rápido. É bem perigosa essa forma, então. E diferente do Super Saiyajin 2, ele não conseguiria derrotar o Golden Osaru antes de se desgastar. Já que o macacão gigante tem mais resistência e força, então ele fica na frente mesmo perdendo o controle. Galera, se vocês estiverem gostando do vídeo, deixe seu like aí pra ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. E também se inscreve no canal pra me ajudar a atingir a minha meta de alcançar 4 mil inscritos. Conto com a ajuda de vocês. E é isso, vamos voltar pro vídeo. Super Saiyajin God. E finalmente chegamos em Dragon Ball Super, com a primeira transformação divina do Goku, o Super Saiyajin God. O Goku conseguiu essa forma após realizar o ritual que Shenlonga nos instruiu. Quando 5 Saiyajins de coração puro meio que iluminaram o Goku pra ele atingir o que divina. Então tenta enfrentar o Bills com essa forma, mas continua sendo infinitamente inferior ao mesmo. Porém, essa forma é indiscutivelmente superior a todas as outras até agora. Pois o Goku atingiu um patamar divino. Sendo que Bills havia vencido o Goku em todas as outras formas com um teleco. Literalmente. Então essa forma está aqui bem óbvio também. Já seu multiplicador é bem discutível na fanbase. Porém, varia entre 50 mil e 200 mil de multiplicador. Após a Batalha dos Deuses, essa transformação ficou esquecida no anime do Super. Só voltando a aparecer no Termino do Poder e no filme do Bruno. O que mais usou? Super Saiyajin God Ki. Nossa, eu tenho vários Super Saiyajin. Isso aconteceu na Batalha dos Deuses, após o Goku perder a forma de Super Saiyajin God na luta contra Bills. Mesmo tendo perdido a transformação, a maior parte do poder ainda continuou nele. Porém, ele ficou mais fraco. Como se estivesse com o Ki Divino na forma base, em menor escala. Só que aí, ele se transformou em Super Saiyajin. Estando lotado de Ki Divino no corpo. Então, seu poder naquela hora superou a forma God de minutos atrás. Brigando o Bills a usar mais poder e conseguindo até subjugar ele por alguns instantes. Nossa. Essa forma é como se fosse uma versão beta do Super Saiyajin Blow. E eu realmente não sei quando as duas venceria. Pois o Super Saiyajin Blue é mais poderoso. Só que o gasto do Super Saiyajin Blue é mais absurdo que o do Super Saiyajin 3. Você viu o nível. O Vegeta no mangá usou o Super Saiyajin Blue só pra mostrar pro Kyabe e desfinir um soco nele. E quando foi usar contra o Rito, ele nem conseguiu acertar ele. E depois mostrou que o Vegeta naquele momento estava mais fraco que o Vegeta Super Saiyajin God. Ou seja, será que o Goku conseguiria dar um Speed Blitz absurdo no Goku Super Saiyajin Ki Divino? Antes de se desgastar, fica a dúvida. Mas por questões de poder, eu vou colocar o Super Saiyajin Blue à frente. Mas já comenta aí quem você acha que vence. Super Saiyajin Blue. E no outro lugar fica a transformação que mais divide opiniões de Dragon Ball. Muitos gostam e muitos odeiam. O Super Saiyajin Blue. Uma transformação que foi mostrada pela primeira vez pelo Goku no filme do Renascimento do Frieza. Lá, ele explica que essa forma é um Super Saiyajin da forma Super Saiyajin God. O Super Saiyajin Deus transformado em Super Saiyajin. E até por isso, o nome oficial dessa forma, além de Super Saiyajin Blue, é Super Saiyajin Deus Super Saiyajin. Então o multiplicador dessa forma já fica bem óbvio. Sendo 50 vezes a forma God. Como eu disse que o multiplicador dela varia entre 50 mil e 200 mil. Então o multiplicador do Blue varia entre 2 milhões e 500 vezes a 10 milhões de vezes. Porém, eu acredito que seja 50 mil vezes por Super Saiyajin God e 2 milhões e 500 vezes por Super Saiyajin Blue. Mas enfim, essa forma estar nessa posição é bem óbvia. Pelo fato da mesma ser 50 vezes mais forte que o Super Saiyajin God. O Goku nessa forma conseguiria dar Speed Bleach no Goku God antes de se esgotar. Porém, fica a dúvida contra o Super Saiyajin com o Ki Divino. Já que nós sabemos exatamente a diferença de poder entre ela e o Blue. E sabemos que o desgaste de energia do Super Saiyajin Blue normal é descomunal como eu disse anteriormente. Então eu peço de novo pra vocês comentarem o que vocês acham sobre isso. Quais as duas formas venceria? Mas enfim, essa transformação apareceu pelo Super inteiro. Eu não faço ideia, mas ele usa mais essa. Mas enfim, essa aqui é a melhor colocação pra ela. Super Saiyajin 4. É, se eu nunca vi, eu pensava que era outro personagem. Que ele muda a expressão dele. Mas não se esqueçam que esse vídeo não é simplesmente qual transformação tem o maior multiplicador. E sim qual é a mais forte. Qual delas venceria no X1? E o Super Saiyajin 4 venceria o Super Saiyajin Blue. Não por ser mais poderoso e sim por durar muito mais tempo. Como eu já disse sobre a cena do Vegeta contra o Rito lá. O Super Saiyajin Blue antes de ser dominado tem um desgaste absurdo. Tanto que o Whis disse que o Vegeta não estava conseguindo usar nenhum centésimo da força do Super Saiyajin Blue. Ele conseguiu botar mais tempo. Para que ele tinha acabado de se transformar basicamente. Ou seja, desse multiplicador de 2.500.000 vezes, em poucos segundos, o Goku já estaria com 25.000 vezes de multiplicador. Ou até menos. E isso é reforçado pela frase do Bills. Que diz que o Goku God estava mais forte que o Vegeta Blow desgastado. E como o multiplicador do God é de 50.000 vezes. Então o Vegeta Blow deve estar com uns 25.000 vezes de multiplicador mesmo. Nossa, ele muda muito. E agora que eu provei isso, eu vou mostrar o multiplicador do Super Saiyajin 4. E provar que ele venceria. Na luta do Goku contra o Baby. O Goku Super Saiyajin 3 tomou uma surra do Baby. Ou seja, o Baby normal já era mais forte que o Goku Super Saiyajin 3. Porém, após o Goku se transformar em Super Saiyajin 4. Ele começou a humilhar o Baby na porrada. Logo ele superou ele. Só que após o Goku se transformar em God e o Zaro. O Goku recuperou a força dele lá e voltou para a luta. Ele continuava superior ao Baby. Tanto que ele venceu a luta, né? Então vamos lá. Se o God e o Zaro multiplica o poder em 500 vezes, como já disse anteriormente. E o Baby base já era mais forte que o Goku Super Saiyajin 3. Esse vilão, se é que é um vilão, eu nunca vi esse, baby. Isso quer dizer que o Super Saiyajin 4 é no mínimo 500 vezes mais forte que o Super Saiyajin 3. Ou seja, 500 vezes 400. Isso seria um multiplicador de no mínimo 200.000 vezes a forma base. E isso no mínimo, porque com certeza é maior do que isso. Porque o Baby base já era bem mais forte que o Super Saiyajin 3 do Goku. Não era equiparado a ele. E o Goku Super Saiyajin 4 também era bem mais forte que o Baby e o Golden o Zaro. Então o multiplicador certo deve ser mais 250.000 vezes a forma base do Goku. O Goku Super Saiyajin 4 só precisaria aguentar na luta por alguns segundos. Até o Goku Super Saiyajin 4 ficar totalmente desgastado. Então a vitória vai pro Goku Super Saiyajin 4. Super Saiyajin Blue bem onde limites. Em sétimo lugar, fica o Super Saiyajin Blue bem onde limites. Essa forma só aparece no mangá da luta contra o Jiren. E funciona de uma forma parecida com o Super Saiyajin Blue Kaioken. O Goku quebra totalmente seus limites e consegue o boost temporário de poder. E o desgaste é bem alto também. Essa luta com o Jiren, eu acho que ele usa outras formas também, né? Não só essa Blue. O Jiren já subjugou ele de novo e essa forma acabou. Eu tava até considerando nem colocar ela aqui de tão simples e rápida que ela foi. Porém, como ela se parece muito com o Blue Kaioken e de falta do boost de poder, eu coloquei ela aqui. Mas com certeza perde pras próximas formas da lista. Super Saiyajin Blue Kaioken. Em sétimo lugar, fica o Super Saiyajin Blue Kaioken. Essa forma foi atingida pela primeira vez pelo Goku. Com a luz vermelha. Lá, ele usou o Kaioken 10 vezes e posteriormente ele conseguiu utilizar até o Kaioken 20 vezes. Essa forma tem muitos poréns a serem considerados sobre o seu poder. Como por exemplo, o Kaioken 20 vezes realmente multiplica o Super Saiyajin Blue 20 vezes? Ou multiplica apenas 2 vezes, como muitos teorinos por aí. Outra coisa, no anime não existe o Super Saiyajin Blue perfeito. Nunca foi introduzido esse conceito lá. Então, o desgaste do Blue Kaioken é gigantesco. Mesmo o Goku tendo dominado um pouco melhor no turno do poder. Enfim, independente desses poréns, o Goku Blue Kaioken ainda venceria todos nessa lista até agora. Já que ele teria o poder o suficiente pra dar Speed Blitz no Goku Super Saiyajin 4 e no Goku Super Saiyajin Blue antes de se esgotar. E ela também fez muito mais coisas que o Beyond Limits, gostando de ser bem mais duradoura. Então, essa é a colocação perfeita pra ela. Super Saiyajin Blue perfeito. Enfim, chegamos no top 5 da lista. Com o Super Saiyajin Blue mais forte do todos. Vamos ver quadras mais fortes então. Essa forma foi te dada pela primeira vez pelo Goku na luta contra o Zamasu fundido. E mesmo que o Blue Kaioken e o Beyond Limits sejam mais poderosos, eles não tem o que o Blue Perfeito tem. O controle de Ki Perfeito. Essa forma é basicamente o Super Saiyajin Blue, só que com o seu poder totalmente dominado. Conseguindo usar os 2 milhões e 500 vezes de multiplicador a todo momento. Enquanto as outras formas tem um desgaste absurdo. Então, enquanto o Blue Perfeito vai continuar intacto a luta inteira, as outras formas vão começar com o poder máximo e logo depois vão estar super fracos e desgastados. Então, o Super Saiyajin Blue só precisaria durar alguns segundos na batalha. Que então ele venceria as outras formas de uma luta tranquilamente. Extinto Superior Presságio. E em quarto lugar, fica o Extinto Superior Presságio. Muita gente fala que Extinto Superior é muito, muito fácil. Porém, eu vou considerar ela aqui porque ela é os dois. Ela de fato é uma técnica dos anjos, mas ela transforma o Goku. Não tem como negar isso. Ela muda o corpo do cabelo e até a personalidade dele. E aumenta o poder. Logo, é uma transformação. O Extinto Superior Presságio foi atingido pela primeira vez pelo Goku na luta contra o Jiren e na torre do poder. Tanto no anime quanto no mangá. E ela estará acima de todas as outras transformações, não é mistério pra ninguém. Nem preciso me prolongar muito. Sobre o Multiplicador, essa forma é um mistério até hoje. Porém, ela é no mínimo umas seis vezes mais forte que o Super Saiyajin Blue comum. E ele fica bem rápido também. Então no anime, 15 milhões de vezes de Multiplicador. Extinto Superior completo. E abriu no top 3, fica ele mesmo. O lendário Extinto Superior completo. Essa forma foi atingida pela primeira vez pelo Goku. Também na luta contra o Jiren. E o que ele fez foi basicamente completar o Extinto Superior. E a quentura mente, ele só conseguiu usar uma parte dele. Que foi desviado dos golpes automaticamente. Cadê tá derrotado. Porém, seu ataque ainda estava muito ruim. Dito pela própria Kefla. Mas depois que ele completou, ele conseguiu aumentar seus instintos de esquiva. E nivelou seu ataque a isso. Então, seu cabelo ficou branco e ele começou a assolar o Jiren. Muitos acham que essa forma é a mais poderosa dele. E deve estar estranhando ela estar em terceiro lugar. Mas fica até o final que você vai entender. Quanto a Multiplicador dessa forma, também é um mistério. Nossa. Ele é no mínimo umas duas, três vezes o Extinto Superior Presságio. Ou seja, em média, umas 30 a 45 milhões de vezes a forma base. Extinto Superior Verdadeiro. É agora que muitas pessoas vão bugar. O Extinto Superior Verdadeiro em segundo lugar. Agora você deve estar loucos achando que acabou as transformações do Goku. Mas ele ainda tem mais uma que fica em primeiro lugar. E não é o Super Saiyajin 5. Relaxa. Então vamos lá. O Extinto Superior Verdadeiro foi atingido pela primeira vez pelo Goku. Na sua luta contra o Gass. E ela consiste em um Extinto Superior que o Goku consegue usar suas emoções. E lutar com o Saiyajin enquanto usa ela. Coisa que o Mui não permitia. Pois o Goku precisava estar totalmente em calma para utilizá-lo. Algo que ele não estava mais conseguindo fazer depois da Sagamoro. E também não é surpresa o Tui estar acima do Mui. Já que a gente vê o Goku com o Extinto Superior Completo não conseguiu fazer nada contra o Gass. E quando usou o Extinto Superior Verdadeiro, ele conseguiu dar uma surra no Gass. Então é bem óbvio. Quanto ao seu multiplicador, deve ser umas 3 vezes mais forte que o Extinto Superior Completo, no mínimo. Ter um multiplicador de 90 a 135 milhões de vezes a forma base. Extinto Superior Perfeito. Em primeiríssimo lugar, fica o Extinto Superior Perfeito. Isso mesmo, galera. Essa forma apareceu pela primeira e única vez da Sagamoro. Quando o Goku usou o Extinto Superior de Cabelo Branco. Ele não estava só no completo naquela hora. O Izzy e o Bios disseram que ele havia atingido um outro patamar. Um domínio perfeito do Extinto Superior. E com isso, ele conseguiu humilhar o Moro como se ele não fosse nada. E após a Sagamoro, o Goku não conseguia mais usar aquela forma. O próprio Goku diz que não estava mais conseguindo usar o Extinto Superior direito. E Vegeta diz isso também. Então o Goku precisou se adaptar a isso e criar o Tui. Que é mais forte que o Extinto Superior Desregulado que nem o Goku estava usando. Então eu vou deixar claro. Extinto Superior Presságio é usado pelo Goku contra o Jiren e contra o Moro. O Extinto Superior Completo é usado contra o Jiren e contra o Granola e o Gás. O Verdadeiro é usado contra o Gás. E o Perfeito é usado contra o Moro. Sendo mais forte de todos. O som multiplicador é realmente difícil de dizer. Mas acredito que seja mais 10 vezes mais forte que o Extinto Superior Presságio. Ou seja, 150 milhões de vezes a forma base. E esse foi o auge do Goku até o momento. Então é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. E uma missão rosa antes de terminar é sobre o Kaioken. Que fica em último lugar na lista. Atrás do Osaro. Já que vai sendo duas vezes mais forte que ele, possui um desgaste absurdo do corpo. Então o Osaro seria melhor numa luta. Mas enfim. Já deixa seu like aí pra esse vídeo ganhar mais pessoas. E também já se inscreve no canal pra eu alcançar minha meta de 4 mil inscritos. Faltar muito pouco, galera. Então me dê essa força. Também entra no meu servidor do Discord. E lá a gente pode conversar bem melhor sobre animes, mangás e os temas do vídeo. É isso. Até o próximo vídeo. E fui. Tchau. Tchau. E eu vi até uma das três formas que ele falou aqui na luta contra o Jiren. Ele ativou três formas, né? E eu achei muito legal saber um pouco mais sobre essas transformações. Eu amei esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse react. Se vocês quiserem mais de Dragon Ball e outros conteúdos, comenta aqui pra mim saber. Deixa sua sugestão aqui nos comentários. Deixa seu like. Se inscreve no canal. E é isso. Vou ficando por aqui. Tchau. Tchau.